E aí meus cupins, acabei de acordar, como vocês podem perceber. É mesmo, é? Com a cara até um pouco inchada ainda, ó. Hein? Tô com a barba, véia. Eia, hein? É verdade. Ontem eu participei de um mix da um game. É, um mix que valia 30 mil de cash. Que demais! E o meu time ficou em quarto lugar. O maluco é brabo. Eram quatro times. E a vontade de chorar é inevitável. Ai, ai, tch. É a vida, né? Perder faz parte. E tem dias que eu jogo muito mal. Eu vou mostrar pra vocês alguns lances que aconteceram lá. Mas antes eu vou limpar essa cara, né? Isso aqui faz uma coisa muito boa na vida de um homem. Isso aqui a gente usa pra limpar o c... Não existem homens feios. Existem homens que não sabem se cuidar. Tá bem fraco isso aqui, hein? Não, mas tem alguma coisa errada com essa máquina. Duas horas depois. Para com essa p... Olha só, rapazada. Olha aí. Olha como muda o cara, ó. Aí, ó. Se quiser agradar tua nega véia, ó... Dá um trato na tua barba, mano. Show. Partiu ali agora. Antes, eu só quero lembrar vocês que o canal é parceiro da Good Games. Então, se tu for colocar cash, coloca pelo link aqui da descrição desse vídeo. Que tu vai estar ajudando o canal. Agora, bora lá ver os melhores momentos. Bora. Do campeonato das coisas que aconteceram ontem. Um, dois, três. Como é que tá? Tudo suave, meus copinhos? Se puxar o botijão de gás no meio do evento assim, é ban, né? Não, é desclassificado, tá? É, tem que seguir as regras conforme foi descrito, tá? Ei, que timão que eu peguei. Mano, vou falar a bela pra você, mano. Eu não conjuguei evento não, tá ligado? Primeira vez. Não, relaxa. Eu tô há um bom tempo sem jogar PB, véi. Puts, estou lascado. Tá ligado que não é o down de verdade, né? Tu é o down fake, mano? Tô. É o link, pô. Epa, é como é a regra aí que eu não sei. Não, fica tranquilo. É só tu... Vamos separar por arma aí quem é que vai jogar daqui. Flock, tu é sniper? Tu tem garantia na sniper, Flock? É claro. No caso, não pode boina, não é isso? Não. Não. Nenhuma boina? Nem a padrão? Não. Não, nem boina, nem helmet. Cabeça limpa ali. Eu jogo DSC ou The Aug, cara. Eu não jogo de dual, nem f***. Bora, bota uma porta-cabo aí. Ou bota aquele mapa da neve aí pra nós dar uns tiros. A gente tem que jogar na cal, né? É o que? É moto-cristal agora? Vou botar o modo Black Hawk agora, ó. Deixa a minha barra de aí, rapá. Na cabeça. Sofri com o alcoolista. Quer ver que vai cair contra o John, cara? Estou até vendo. O John joga pra caramba, ó. Que outra! Que outra! Mas eu também jogo, ó. E morreu. Vocês querem brincar de bomba, cara? Não vão brincar de bomba. Ah, balão não, viado. Bagunça não. Eu tô aqui de K5, vocês tão me atacando bomba toda hora. Alô, é o seguinte, pessoal. Entrem aí no servidor 31, tá? O primeiro time que vai competir é o 0-1 contra o 0-2. As regras são as seguintes. As regras seguindo o CNPB ali, né? Beleza, beleza, beleza. O McIntosh. Vamos começar contra o time 2. Ah, o time 2 tem... Ah, não. É o Radax. Acho que era o Radax. Vai ser no Facebook, né, mano? A transmissão. Gênio lindo. Me dá cash. Eu sou hiperativo. Eu vou criar um modo dinossauro aqui. Não é possível isso, né? Não é possível. Modo porrada. Bora, moda porrada. Não, vou criar um modo zumbi aqui, ó. Não, vou aquecer a mira no modo zumbi aqui. Só HS, rapaz, tá louco. Vou aquecer aqui e vou matar uns zumbis. Só com bala na cara desses zumbis aqui, ó. Ok, meu Deus. Claro. Vai ficar aí. Quase morrer já, rapaz. Ai, quase morreu já, rapaz. Reclamou que tava... Morreu. Não é? Não tava muito fácil Ou será que eles vão narrar? Não sei, mas eu tô gravando aqui faz meia hora Caralho Engurizada, eu quero saber Quem é que manja de dar cal aí A gente tem que ter cal Ah lá, os caras vão querer trocar até a posição O cara quer fazer relote, cara Eita Os caras abriam mesmo, mano Já avisei que vai dar merda isso É, cuidado com a C5 Eu tinha botado o C5 no cachote de off, não? Tenho lá Eu acho que é mais fácil Eu acho que é mais fácil entrar na A Do que entrar a BFU A BFU vai tá tapada de C5 Quer dizer, às vezes não É, mano, buga logo do início, né? Espera um pouco Eu tenho duas, eu tenho duas, relaxa E aí, vamos rir ou não? Vamos jogar no erro deles, vamos escutar um pouco também Cuidado pra não tomar bomba bugada aí Quebra esse vídeo, cara, que esse vídeo atrapalha Não, quebra não, quebra não Ele teca, ele teca Já tá aqui Eu tenho aí, atrás, ó Vou escutar mesmo Tá na base, tá na base, pega Pegou? Segura aí, chapuzera Vou aumentar o som Morri aqui, morri aqui Ó, Jondim, Jondim, Jondim Tá lá, tá lá Mira lá Tem caixote Tem caixote avançado Tem caixote, eu deixei o caixote morro Cadê esse caixote? 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 Cai, cai Corri Pegou do caixote Boa, dá É BF altar Puxa, puxa, puxa pela porta Que a porta não vara Nossa, bugou aqui Eu consigo ver um descaratão Pera aí Tem um no meio Tá avançadinho já? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó Vai pular caixote Tô ouvindo Tem um no meio E tem um altar Tem no larga também A transmissão tá no Facebook, né? É Jogo nice, valeu, down Valeu, valeu, valeu Valeu, down que não é o down Temos que fazer 3x0 agora, hein? Não vai dar não Se não não gostas, sempre Nossa música é maravilhosa A letra é espetacular Foi muito bom jogar com vocês Espero que a gente sobreviva a esta guerra Nós temos que fazer 3x0 Lembrando que se a gente tomar um round Já dá pra quitar É? Mas isso não vai acontecer Nós não ganhamos 3x0 Oh, será que não? Headshot Boa, Diogo Pulou meio, outro Bom Tão, Taroa Tem meio Tem, vai cair caixote se tá 3x0, 3x0 3x0 Lá em cima, lá em cima Lá em cima Boa, rapaziada Boa, boa, boa Boa, boa Vamos, Tine Ui, que pirulita é esse? É faca, né? É a faca Ó, tô vendo que naquilo Tem uma transmissão Eles tão avançando Tão avançando Tão mirada 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 Boa Chegou dual Nice BF tem BF tem BF tem Corre, corre, corre Vai, vai Eu tô cuidando lá Pode subir lá BF Eu tô Eu tô Se chegar alguém Cachota É visar aí, mano Que eu estou Entrou BF Entrou BF Peguei Peguei BF Ó Tira a cara, tira a cara Tira a cara Tempo é nosso Deixa eles vim Deixa eles vim Não dá cara, vida Não dá cara, mano Só tira a cara Faz o tempo Faz o tempo Joga recuado A gente tem que fazer Mais dois ainda Peguei Sniper Sniper Cachote Peguei Tempo é nosso Tempo é nosso Não dá cara pra ele Não tem como ele plantar Jonzinho Jonzinho Tira a cara Jonzinho Peguei o sniper No cachote Boa, moleque Boa Eu só tava gostado Pra ver se ele ia vir Só Boa, boa lá Boa lá, rapazinha Fé nois Falei muito um Pode ser desse do meio BF avançou dois Morri Passou um, passou um, passou um Passando, passando pro B Passou pro B Já cai pro B Já pega os dois aí Vida Oi, eu morri Deixei um miadão, mano E um trago B Se tiver bomba ataca no bom Ah, mano Meu Deus Onde é que tava? Onde é que tava? Onde é que tava? Tá Deixa eu ver Bem no cantinho aí No corredorzinho Tá na janela Já tem smoke aqui Ah, não peguei Jogaram bem Jogaram bem Jogaram bem Jogaram bem Jogaram bem Ok, tá Ok, tá que acabou Valeu, galera Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Calma que tem disputa dos eliminados É, meus cupinchas Agora vocês aprenderam que Todo gigante Também pode cair Mesmo sendo professor do VET Do 400 quilos E do Maligne Eu não consegui Levar o meu time até a vitória E nós acabamos ficando em último lugar Mas não podemos esquecer Que um dia os últimos Serão os primeiros E quem ri por último Ri melhor E com essa filosofia Eu encerro mais um vídeo Pra vocês Peço que não esqueçam De deixar o like Porque é muito importante Pro desenvolvimento do meu trabalho E pra que meus vídeos Alcancem mais pessoas Tá bem, pessoal? Se tu gostou desse vídeo Manda pra algum amigo Que joga PB Ou copia o link desse vídeo E compartilha em algum grupo De PB Me ajuda a fazer Com que mais pessoas Conheçam o meu trabalho Peço que vocês Façam isso Se gostaram do conteúdo Porque eu me esforço muito E eu preciso desse apoio de vocês Rapaziada Eu também faço lives Lá no Face agora Vou deixar fixado Aqui no comentário A minha página Se puder Passa lá também E deixa aquela curtida Na página Pra ajudar Com que o trabalho Se espalhe pelo mundo E mais pessoas Deem risada Das besteiras E das bobagens Que eu faço por aqui Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Se inscreva no canal Do João Tchau 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 Tchau